Ô Giza, e me fala uma coisa, quem que foi uma pessoa inesperada nesse momento aí, que tudo virou na tua vida, que te ligou e você falou Ah, filha da puta, tá me ligando, ou teve muita gente que fez isso, como que foi isso? Ah, teve muita gente, muita gente que fez, gente assim de Recife, que eu não vi há anos, morrendo de saudade de mim Giza, como você tá bem? Quando é que você vem aqui? Quero lhe ver, ué, quero fazer a comida aqui, ué, o povo Ei, o povo me pega com a comida, né? Eu sou louca pela comida, adoro cozida, gola feijoada, não sei o que Aqui a gente não tem muito acesso a fazer, o tempero é tudo diferente Ai, Giza, quando tu vier fazer um cozido, eu sei o que você vai fazer pra mim É assim, vou fazer uma feijoada, fazer não sei o que, é só de olho, só fica de olho Mas isso não me afeta, entendeu? Entendi E foi uma surpresa pra você tudo isso? Não pegou despercebido porque você tá passando o que é você mesmo, mas como que foi receber essa... Esse lance do Carlinhos de te impulsionar, né? Que na verdade, assim, se você fosse, na minha opinião, né? Eu já trabalhei com muito artista, então eu posso falar um pouquinho Se você não fosse você, não daria certo Não Não teria chegado onde chegou Não, não daria certo, não daria certo Ele notou, né? Ele notou Eu tô louca pra falar um negócio, mas eu vou falar Fala, 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 fala Fala, fala, fala Fala, fala, fala Fala, 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 fala Ele disse assim pra mim Rapaz, como é que você conhece essa pessoa há tanto tempo E essa pessoa não lhe notou E eu, e eu, e eu, e eu tive que... Não vou dar nome Vai votar Exato, você sabe quem é Não posso dar nome E não lhe notou Trabalha com isso Não notou E eu tive que vir do Brasil Passar só três dias com você pra notar Foi tudo muito, foi tudo muito natural E tudo que eu fazia lá com ele, na brincadeira Eu sou na minha casa Eu sou se você me chamar pra sua casa É daquele mesmo jeito Eu sou assim, entendeu, Hugo? Eu só não tenho um... Adoro você ver Eu sei que falo muito alto Hã? Ela tá dizendo que eu sou metida Eu não sou metida Conversa, né, rapaz? Fala, conversa, rapaz Conversa, mulher Hoje, nesse mundo de hoje em dia, né? Principalmente na internet Que tudo é muito pensado pra fazer As pessoas pensam pra falar Porque tudo é medo de processo É medo de ser vetado De ser cancelado De ser chato Você ser natural É uma coisa... O ser normal Hoje em dia é diferente É diferente Exatamente Muito diferente As pessoas não estão acostumadas com isso Não estão acostumadas De um tempo pra cá Você tem que ter cuidado com o que fala Tem que ter cuidado com o que mostra Com as caretas que faz Porque senão você tá fazendo bullying Ou tá julgando Ou tá isso ou tá aquilo Realmente o que todo mundo fala Eu vou reforçar Que tá ficando chato Tá E aí você ser você É o que realmente É o que dá certo É o que eu quero mostrar É o que eu quero mostrar É natural Porque a gente tá tão cansado De tanta coisa fake De tanta mentira Aquela mulher linda Que tira a maquiagem pra dormir É toda furada nas caras Toda mulher Chega de celular Daquela bunda maravilhosa Que você fala Puta, tira a meia Tá bagastada E a barriga toda arrebentada na cinta É, menina Tira a cinta Mas assim, né? Acabou, né? Não, minha filha Aqui é tudo natural Tem isso, não Pois é Pois é Porque tá difícil hoje em dia, né? Tudo no botox retocado É que a boca nem fecha A boca nem fecha Tanto botox Pois é Aqui tem botox nada, viu? Aqui tem nada Eu tô montada Mas assim Quando eu abro a boca Eu falo as verdades, né? É, lógico Realmente o cabelo Tem um dente Tem um bando Pois é Exatamente, é Mas assim Pois é Porque hoje em dia Você tem que seguir o padrão Porém A falar Quando você vai externar O que você quer Você não pode Tem que ter cuidado Tem que ter cuidado Mas é isso que eu acho Que você arrebentou Que você sendo você Aquilo ali Tudo sou eu Tudo sou eu O skin care Que eu não sei fazer Nunca cuidei da minha pele Nunca fui de fazer essas coisas Tô fazendo Beto o creme no cabelo Depois passo na cara E assim, entendeu? Eu vou aprendendo Aos poucos Eu vou aprendendo E vou E são poucos São poucos, né? Hoje em dia que tem Eu até sigo alguns Que quando eu começo A ver que é feio Eu falo, ah não Ah, é chato Oi, gente Boa tarde Onde você tá? Não, não tem isso não Eu boto na cama mesmo Toda descabelada, entendeu? O cachorro junto Aquela confusão toda No café da manhã Fazendo ovo no papeiro É assim e vai fazendo Não, é aquela coisa A gente quando Assim, né? Pra quem tá no Brasil Em outros lugares É o que mora no Brasil Quando a gente vê Muita gente que vem pra cá Morar nos Estados Unidos Ou em qualquer outro lugar Começa a querer fazer vida De blogueiro Pra mostrar só as coisas legais Do país, né? Então tipo assim Ah, e aqui eu vou mostrar A Disney Eu só vou pra Disney Eu mostro o sorvetinho Do Mickey Aí eu vou Vamos fazer um enxoval Eu mostro tipo Só todos Então assim Ninguém mostra, né? Lavando a roupa Ninguém mostra Que aqui a gente Não faz a raiz do cabelo Aqui a gente Não faz a unha Exatamente Assim, faz Mas não é sempre Não faz A pessoa Ah, eu tô morando Nos Estados Unidos Que ela virou Ela virou Brogueira Menina que eu faço As unhas Minha unha mesmo Tô falando muita bosta É o que eu acho Todo mundo que eu conheço Que virou Assim Que vir pra cá A maioria vira Blogueira de De Almarte De Almarte Eu acho interessante Mostrar algumas coisas Algumas coisas Mas vamos mostrar a realidade Porque engana também Giza Muita gente quer vir pra cá Porque fala Pô, você é da hora A pessoa vira blogueira Mas ninguém sabe o que é A realidade Né? Essa semana eu fui trabalhar E aí veio uma amiga nossa Aqui no aniversário Da minha filha E a Joconda Até uma pessoa Que abraçou a gente Ela e o Júnior Quando nós viemos morar aqui E eu saí muito com ela Pra ajudar ela Numas coisas que ela fazia E ela falou Lembrou Contou pra minha mãe Que minha mãe tá aqui Ela falou É aqui a terra Onde o filho chora E a mãe não vê Quanto que ela chorou comigo Minha mãe lá Sem saber Entendeu? E todo mundo achando Que aqui a gente tava bacanão Exatamente E eu me fodendo Pois é Não é brincadeira Não é brincadeira não Não é fácil porque você tem uma vida Assim Eu tenho uma vida confortável No Brasil Eu tinha uma pessoa Que tomava conta da minha casa Aquela coisa Era babada Eduardinho Então a gente tinha tudo feito Aqui não Aqui eu lavo meu banheiro Eu lavo a minha roupa Eu organizo tudo A comida da minha família Quem faz sou eu Quando o Eduardo entra na cozinha Que eu faço assim Eu digo Eduardo Pelo amor de Deus Fala comida hoje Que eu não aguento mais Entendeu? Mas agora que eu tô botando no Instagram Antes ele lavava até os pratos Agora nem isso tá fazendo mais Nem isso tá fazendo mais Largou de mão Largou de mão Tá deixando pra você filmar Pra eu fazer Pra eu filmar Pra eu me lascar toda Exatamente Ô Gisa Por que o seu apelido Lá em Recife É Hipocó? Fé Maria Tão desenterrando as coisas aqui Cara Tão desenterrando Não sei Hipocó realmente Eu não me lembro O porquê não Não sei Rapaz É porque eu era muito Feia gorda Né Hugo Pelo amor de Deus O Elgo Era um tribofu mesmo Eu acho que você Trolou tanta gente Acho que o nego Queria te dar a volta Né Ah Tão querendo dar a volta Tão querendo acabar comigo Mas depois vocês vão ver Eu vou pegar um por um Era Hipocó Porque eu acho que era Hipopótamo né O gordo O cão Os cabelos Não tinha progressivo Naquele tempo Não existia progressivo Há 20 anos atrás Não existia Tinha que passar no ferro Tinha que passar no ferro Entendeu Então era gordo o cão Eita pega Desculpa Meu Deus do céu Ela é nova de podcast Esquenta não Giza Marquita Deu ruim aí Giza não esquenta Que ela é nova de podcast Viu Ah eu não ensaiei Nem ensaio Não Tudo natural Não precisa fazendo caras e bocas Não sei Isso é no meu Instagram Porque ela quer se promover no meu Instagram Eu quero ela no meu Instagram Eu já disse a ela É o dia todo O Hugo ela liga pra mim Pra mais de 30 vezes por dia Eu disse Não atendo mais Eu não quero mais falar pra você hoje Tchau 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 Obrigado.